O Bom Dia Lerge traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 8 de agosto. Governo do Estado abre novas vagas para atividades esportivas gratuitas no Parque Aquático Júlio de la Mare, no Maracanã. Pensionistas do Rio Previdência, que fazem aniversário em agosto, devem fazer até o fim do mês o recenseamento obrigatório. Unidades do Sesc oferecem teatro interativo para crianças até 6 anos. O Bom Dia Lerge começa agora. Bom dia. Doadoras de leite humano podem ter gratuidade nos transportes coletivos intermunicipais no Estado. O projeto de lei da deputada Elica Takimoto, que obriga o governo a conceder essa isenção, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a deputada, o objetivo é estimular a doação de leite humano, que é um alimento fundamental para o desenvolvimento dos bebês, além de impulsionar este ato tão importante para a saúde das mulheres e crianças. A proposta, que visava apenas garantir a passagem de retorno dessa mãe até a sua residência, acabou sendo aprovada com emenda para conceder ida e volta a quem deseja doar. Para a Elica, é uma alegria receber o parecer pela constitucionalidade em pleno agosto dourado. Lembrando que a gente está com o banco de leite atuando no vermelho, a gente tem o desespero para chamar exatamente, para legislar sobre, para incentivar que essas mulheres consigam doar. Então, acho que isso facilita. Não vai ser, obviamente, o suficiente, não vai bastar, mas acho que a gente encaminha bem para ajudar quem quer doar, conseguir doar, se tivesse com dificuldade de transporte. Tem muitas mulheres produzindo leite, querendo doar e crianças precisando receber. Então, acho que, vindo nesse momento, é bem simbólico e eu fico muito feliz de ser autora desse projeto. Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda é o do deputado Carlinhos BNH, que obriga as unidades de saúde estaduais a realizar pesquisa nos bancos de dados virtuais do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e do Banco Nacional de Mandados de Prisão no momento de recebimento e de realização do cadastro do paciente. O objetivo, segundo o autor da proposta, é ampliar a segurança desses estabelecimentos, bem como de funcionários e pessoas atendidas, além de contribuir com o trabalho das autoridades policiais e judiciárias na identificação de indivíduos com pendências criminais. A importância desse projeto é que vai, além de proteger os funcionários que trabalham na rede pública de saúde, vai também conseguir tirar da rua criminosos que, infelizmente, cometem crimes e acabam usando a rede de saúde gratuitamente e saem liberadas tranquilamente. Então, quando a gente acobre o banco de dados, a rede de saúde, vai também fazer com que eles não usem essa rede de saúde. Se usar, com certeza a polícia vai fazer a parte que é prender, fazer a prisão do elemento. É importante demais esse projeto e hoje, com essa vitória, a gente conseguiu enerberter em constitucionalidade, agora é plenário para ser aprovado, se Deus quiser, e depois sancionado pelo governador. As empresas concessionárias de pedágio do estado do Rio de Janeiro também podem ser obrigadas a conceder isenção de tarifa aos veículos de pessoa com deficiência e doenças crônicas, graves e degenerativas, além de pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. O projeto de autoria do deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão, recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas e segue para aprovação em plenário. Hoje, mais uma vez, aprovando um projeto voltado para as pessoas com deficiência, incluindo, por óbvio, as pessoas com espectro autista e as pessoas com síndrome de Down, que justamente prevê a isenção dos pedágios, do pagamento de pedágio, nas rodovias e naquelas áreas que são concessionadas pelo governo do estado. Me parece um ganho de qualidade para as pessoas com deficiência, para as famílias das pessoas com deficiência, que, dessa forma, poderão possibilitar um tratamento menos oneroso, haja vista que há, muitas vezes, o óbvio de pagar um pedágio caro no deslocamento para o tratamento dessas pessoas, para oferecer um lazer de qualidade, para que as pessoas possam efetivamente exercer o seu direito de ir e vir com menos, o estado atrapalhando menos a vida das pessoas, em especial, no caso, as pessoas com deficiência. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Pensionistas do Rio Previdência, que fazem aniversário em agosto, devem realizar até o fim do mês o recenseamento obrigatório. Os cerca de 6.600 pensionistas têm que comparecer em qualquer uma das agências do Fundo Único da Previdência Social do estado do Rio de Janeiro. É necessário o agendamento prévio, feito pelo site ou por telefone. No dia marcado, basta levar CPF, identidade, título eleitoral e comprovantes de residência. O não comparecimento levará à suspensão do pagamento da remuneração do pensionista. O SESC está com uma programação dedicada à primeira infância. A peça Caixa Ninho foi idealizada especialmente para crianças de até 6 anos de idade pelo coletivo Êramos Círculo de Arte, grupo teatral premiado de Santa Catarina, no sul do Brasil. As crianças interagem com 720 caixas de papelão e, nesse mundo lúdico, tornam-se protagonistas da encenação orientadas pelo elenco. Caixa Ninho vai estar em cartaz em diferentes datas nas unidades do SESC de Nova Iguaçu, São João de Meriti, São Gonçalo e Barra Mansa, a partir do dia 18 deste mês. O governo do estado abriu mais 2 mil vagas para atividades esportivas gratuitas no Parque Aquático Júlio de la Mar e no Complexo Esportivo do Maracanã, na Zona Norte. Pela primeira vez, as inscrições foram feitas pela internet, evitando filas e longas esperas. Além das tradicionais atividades aquáticas, como natação, hidroginástica e saltos ornamentais, adulto e infantil, haverá aulas de ritmos, balé, treinamento funcional e ginástica para idosos, que serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite. Para garantir inclusão e acessibilidade, 90% das vagas foram disponibilizadas online pelo site, enquanto os 10% restantes alocados para inscrições presenciais, focando idosos e pessoas sem acesso à internet. E hoje é dia nacional de combate ao colesterol alto. 40% da população adulta no Brasil tem colesterol elevado e 20% de crianças e adolescentes também passam pelo mesmo problema. Eu vou chamar o repórter Rui Guilherme, que vai conversar com uma endocrinologista sobre as maneiras de reduzir essa taxa e prevenir doenças cardiovasculares. Bom dia, Rui. Bom dia, Vicente. Bom dia, telespectadores da TV Alerja. É isso mesmo, em relação a esse caso do colesterol, que preocupa, né? Muitas pessoas têm colesterol alto. Por isso, vamos ouvir a médica endocrinologista, que é do Hospital São Lucas, Amália Soares. Doutora, primeiro bom dia. Pergunto à senhora a preocupação em relação ao colesterol alto. Sim, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Então, Rui, o colesterol alto realmente é uma pandemia, né? A gente pode dizer. Por conta dos hábitos de vida que estão cada vez mais sedentários, alimentação ultraprocessada, isso está acentuando muito o desequilíbrio dos níveis de colesterol do nosso corpo. Inclusive, sobre alimentos processados, eu até li recentemente que faz, lá no futuro, muito mal a própria mente da pessoa, o que pode acarretar doenças mentais às pessoas. Sim, é até um paradoxo, né? Porque o cérebro, ele é composto na sua maior parte de gordura, né? Só que uma gordura de qualidade ruim acaba inflamando o nosso corpo e isso também precipita outras doenças inflamatórias e dificulta o processamento neural e também acaba se acumulando em locais que não deveria. Por exemplo, no fígado, dentro das artérias, né? Que acabou ocluindo artérias importantes, como a do coração, como a artéria que irriga o cérebro. Então, por isso que é tão importante falar desse assunto. Duas perguntas para a senhora. O que é o colesterol e a diferença do bom colesterol do mau colesterol? Aquelas duas letrinhas, LDL e HDL. É. O colesterol é um tipo de gordura que nós temos no corpo, que, inclusive, é fundamental para a síntese de vários hormônios, como cortisol, testosterona, estrogênio, ou seja, é uma substância vital para o nosso corpo. Só que quando existe um desequilíbrio, né, da proporção das moléculas, acaba aumentando a produção de LDL. O LDL tem na sua superfície, é como se fosse um velcro. É uma proteína que vai, tem uma tendência de grudar nas artérias, né? Então, quando a gente tem essa molécula em grande quantidade, começa lentamente a ir acumulando dentro das artérias e, ao longo prazo, depois de 20, 30 anos, pode começar a ocluir, dar problemas, como dor no peito, AVC, né? Crianças também têm colesterol alto? E se tem, o que deve ser feito? É, assim, existem dois estudos muito interessantes. Um que foi da Unicamp, em 2007, com 2 mil crianças, cerca de 50% delas tinham colesterol alterado. Um outro estudo, por outro grupo do Ceará, com 700 crianças, mostrou que esse número, em 2020, já subiu para quase 70%. Então, assim, a gente vem observando essa piora galopante dos níveis de colesterol na infância. Geralmente, depois dos 5 anos que a criança começa a ser exposta a biscoito recheado, doces, salgadinhos em festa, esse problema piora, né? A primeira conduta é sempre mudança do estilo de vida. Estimular a atividade física, exercício, melhora da alimentação. Mas, em alguns casos, por exemplo, fibratos, né? Na verdade, os fitoesteróis, acima de 6 anos, já dá para usar como tratamento, porque é uma substância que inibe a absorção da gordura, né? Do colesterol. E, acima de 10 anos, já dá para usar mais ou menos as mesmas medicações que são usadas em adultos. A senhora falou da atividade física. O porquê a atividade física ajuda o corpo humano e pode diminuir também o colesterol? Por quê? O colesterol, ele é captado pelo fígado, né? E vai acontecendo um ciclo contínuo. O exercício físico estimula essa, como se fosse reciclagem do colesterol que está na circulação. E também acaba sendo usado a gordura como fonte de energia, né? Por conta da atividade física. Então, mas assim, o benefício do exercício metabólico dura aí cerca de 24 horas. Então, por isso que é tão importante fazer atividade física espalhado durante a semana, para você ter esse benefício contínuo, né? Ao longo da vida. Não só concentrar um, dois dias, né? Em grande intensidade. Obrigado, doutora Amália, pela sua presença aqui na TV Alerja. E essas informações muito importantes para a população, pais, filhos e todo mundo também. Muito obrigado. Sim, muito obrigada. É muito importante, né? Comece a entender a importância da prevenção, porque é uma doença que leva 30 anos, muitas vezes, para se manifestar. Então, para que você evite ter problemas cardíacos, internar por conta de um infarto. Então, vamos hoje, nesse dia de conscientização do colesterol, fazer uma mudança de verdade, né? Com certeza. Obrigado, então, doutora Amália. E com você agora, Vicente, nada de colesterol alto, hein? É verdade, PV. Tem que se cuidar, porque essas doenças acabam surgindo depois de uma certa idade, lá dos 50, 60 anos, o que é muito mais complicado. Muito obrigado. Um bom dia para você. Bom trabalho. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, você vê aí Cordeiro, que está com sol, 20 graus, céu limpo. Duas barras, 19 graus, sol também. Pati de Alferes, também com sol, 20 graus, céu limpo. E Paracambi, com sol, 22 graus. Paracambi, que está completando 64 anos de emancipação. Parabéns à Paracambi. Vamos ver agora como está o tempo aqui no centro do Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, a Ponte Rio-Niterói, com muito movimento, também com muita neva que amanheceu. O dia amanheceu ensolarado, nesse momento faz 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 36 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho